Olá, vamos acompanhar agora como é que fica a previsão do tempo aí para o período de 15 a 19 de outubro, para essa virada de quinzena aí em relação aos acumulados de chuva pelo Brasil. A gente observa que ainda tem bastante chuva prevista lá para o sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, podem chegar a 70 milímetros da mesma forma que o estado do Mato Grosso do Sul e os acumulados são maiores ainda na região norte do país, com acumulados que podem atingir aí os 100 milímetros lá no Amazonas, Acre e também norte de Rondônia. A gente observa que o nordeste brasileiro, ele começa a receber um pouco mais de chuva aqui na costa, mas ainda assim não há alertas, é uma chuva que vem com moderada intensidade nesse período e pode chegar aí até os 30 milímetros, especialmente no litoral sul da Bahia. Já no interior da Bahia, também Tocantins, parte do Piauí, o tempo ainda segue bastante seco, assim como parte do estado de Minas Gerais e de Goiás. A perspectiva entre 20 e 24 de outubro é que essas chuvas se espalhem mais no estado mineiro, é um estado que vem enfrentando bastante o tempo seco aí e essa chuva é bem-vinda para a semeadura do milho, por exemplo. Então a chuva se espalha com volumes que podem chegar até 40 milímetros lá no estado mineiro, se espalha mais também na região centro-oeste do Brasil e continua tanto no norte do país quanto no sul. No sul, exceto o Rio Grande do Sul, que o tempo fica mais seco no sul do estado, as chuvas ainda continuam ao norte gaúcho, também em Santa Catarina, no Paraná, Mato Grosso do Sul, também no Mato Grosso e lá na região norte do país.